Fala galerinha beleza com vocês aqui é o Naldo Santos do canal Criatório Itaperuá sejam bem vindos a mais um vídeo e ao canal se você ainda não inscrito se inscreva deixe seu like seu comentário e vamos para mais um vídeo né então pessoal estou aqui no meu apiário mais de uma vez né como vocês acompanham aí eu postei um vídeo aí né onde eu aposentei meu formigadorzinho caseiro e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês meu novo formigador então aqui está ele já é um formigador profissional mas que também é fabricação minha né eu vou mostrar aqui um pouco de detalhe dele para vocês é essa parte aqui né o zinco como vocês conhecem aqui eu coloquei os parafusos aqui embaixo é a entrada de ar né e a saída aqui é o bico a tampa aqui eu coloquei um pouco de cola doura apóxi aqui dentro tem a grelha é tudo fabricado por mim né então aqui tá o fole aqui é tudo material que a gente encontra aqui em casa mesmo né nas casas de construção civil eu comprei zinco aqui tá os detalhes né gostando direitinho aqui para vocês aqui eu não sou de aqui é só emendado né e opinado aqui com com prego e a partir de agora né eu vou estar usando ele aqui meu apiário vocês vão ver aí em vários vídeos aqui está a grelha né então tá aí galera agora eu vou estar acendendo ele e voltar colocando a fumaça aqui nas abelhas e vou estar abrindo algum desses em chamas aqui e mostrar para vocês né se vai funcionar ou não espero que funcione ainda não usei ele então é isso aí continua acompanhando o vídeo e agora vou estar acendendo ele né e vou estar mostrando para vocês também então galera já afastei aqui de perto das abelhas né agora vou estar acendendo um fumigador aqui para vocês esse é o material que eu vou estar utilizando isso aqui é o marmeleiro aqui são favos velhos aqui é o pinhão pinhão do mato né e aqui tem um pouco de papelão e capim seco então agora vou estar posicionando a câmera aqui para vocês verem melhor e vamos estar botando fogo no bicho então 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 tem que deixar pegar bem galera para depois não se apagar né então 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 eu acho que já pegou né agora eu vou estar fechando ele e no início é normal vazar uma massinha por aqui porque é tudo novo né e depois vai fechando então então vamos lá vamos para o apiara vamos mexer com as abelhas então pessoal agora eu vou estar colocando uma fumaça aqui né já acende o fumigador como vocês viram já está até passando a fumaça na frente eu estou colocando uma fumaça aqui nas abelhas e abrindo alguma dessas comer aqui para a gente ver né então 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 pessoal a câmera que eu escolhi vai ser a última né aqui do canto está colocando mais fumaça nela e abrindo para a gente ver então e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Amém. Então galera, esse foi o vídeo. Foi apenas uma demonstração aqui do fumigador, né? Tá mostrando ele aqui pra vocês. Ainda tá do mesmo jeito aí que eu acendi. Como eu falei pra vocês, é... Aqui ficou vazando um pouco, né? Mas depois ele vai fechando, né? Com a própria fulija aqui que vai escorrendo. Então tá aprovado, galera. Quem gosta, deixa o joinha, né? Compartilha aí com os amigos. E... Mostra aí pra eles que dá pra fazer, né? Aqui eu fiz tudo manual em casa. Aqui era um material que eu já tinha, de uma bolsa. E essas outras partes aqui, eu comprei só esse zinco. Essas peças aqui eram de um armário. E aqui é madeira, né? Aqui a gente encontra em qualquer lugar. Então... Tá aprovado aí o fumigador. Deixa o like se você gostou. E é isso aí. É um vídeo só de demonstração, né? Depois a gente vai... Tá fazendo aqui mais uns manejos nas colmeias. Por enquanto, não tem muito o que fazer. Porque elas estão encontrando alimento na natureza. E o manejo... É... De alimentação é mais pro final do ano, né? Lá pra mês de dezembro. A comeia tá aí. E poucas abelhas. Porque... Tem uma cera velha ainda no ninho. Que eu vou tá trocando daqui uns dias. E é isso aí, galera. Valeu. E até o próximo vídeo. É nóis. E até o próximo vídeo.